Olá pessoal, meu nome é Gabriel Messias e esse é mais um Giro da Semana. Hoje eu vou comentar mais três notícias com vocês sobre diferentes assuntos da área do meio ambiente que foram destaques ao longo da semana. Antes de começar, só deixar alguns recadinhos aqui para vocês. Na próxima semana, na quarta-feira, a gente vai ter uma live com o Vinícius Carvalho. Ele vai conversar com a gente sobre ecoturismo em áreas de preservação. O Vinícius trabalha no Instituto Alto Montana, que fica em Itamonte, Minas Gerais, que é uma RPPN, e ele vai compartilhar um pouco sobre essa questão do ecoturismo, como aliar a preservação a outras atividades com fins econômicos, por exemplo. Além disso, quero lembrar também vocês que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, onde você pode ajudar a manter o Econature, assim como também a gente expandir o Econature. A gente tem o intuito de melhorar a qualidade de produção de conteúdo, assim como alcançar mais pessoas. Então, se você quiser ajudar a gente, dá uma olhada no primeiro link aqui da descrição, que ele vai te redirecionar lá para o Padrim. Caso você queira nos ajudar mais pontualmente, a gente também tem um PicPay, onde você pode lá fazer uma doação de qualquer valor, e será muito bem-vindo, pessoal. Então, bora começar a falar aí das notícias dessa semana. A primeira notícia que eu trago aqui, ela tem o seguinte título. Estradas podem ser grandes corredores para doenças. Ela foi publicada no site Fauna News. Essa notícia, ela trata especificamente sobre estradas. A gente não pensa muito nisso, mas as estradas, elas podem ter algum impacto negativo sobre o meio ambiente. Por quê? Porque as estradas têm a capacidade de mudar a estrutura da paisagem, ou seja, destruir uma mata, afetar o curso de um rio, afetar a presença, por exemplo, de um pasto, de uma duna, e por aí vai. Isso pode afetar, consequentemente, também trazer danos à fauna e à flora, mudando o padrão de distribuição delas, causando riscos de atropelamentos, e até extinguir alguma fonte de alimento que é importante para esses seres vivos. E a gente tem aí algumas áreas específicas relacionadas ao estudo desse impacto, como é a ecologia de estrada. Então, essa notícia aí, ela traz um destaque aí quanto ao potencial das estradas facilitarem ou não a transmissão de doenças. Como é salientado na notícia, a propagação de uma doença se relaciona a dois fatores principais. Progresso da infecção em um único indivíduo, ou seja, como que ela vai se desenvolvendo em um indivíduo, e como ela é transmitida entre múltiplos indivíduos de uma população. Ou seja, qual que é a capacidade dela se transmitir rapidamente ou não, se é muito contagiosa ou não, e por aí vai. Para falar um pouco sobre essa relação entre estradas e propagação de doença, a autora do texto, ela traz aí dois exemplos. O primeiro deles é quanto a um fungo que causa doenças em plantas. No caso, a notícia fala que houve uma publicação de um artigo científico estudando como se trata a dispersão desse fungo. E foi observado nesse artigo que é uma rede muito complexa de mecanismos para a dispersão dele. Uma dessas opções de mecanismos se diz quanto às malhas de estradas. O que ocorre é que quando os carros estão passando pelas estradas, eles geram uma rajada de vento. Essa rajada de vento facilita a transmissão de esporos que estão próximos à beira dessa estrada. Consequentemente, esses esporos são levados a diferentes locais, bem distantes dali do ponto central, que seria a estrada. Com isso, esse fungo consegue atingir novas plantas e dispersar mais a doença. Só deixando claro aqui o que são os esporos. Os esporos são estruturas de reprodução de fungos. Eles garantem a geração de novos indivíduos. Esse mecanismo de dispersão pelo vento também é típico para outros fungos, sendo que, no caso das estradas, ele é agravado pelo potencial das rajadas geradas pelo movimento dos carros. Um segundo exemplo trazido aí na notícia é o caso da propagação de raiva em cachorros. Em 2017, segundo a autora, houve a publicação de um estudo que mostrava que as estradas são facilitadoras da propagação dessa doença. E o terceiro exemplo que ela traz é com o fungo quitrídeo, que causa danos a anfíbios. Esse fungo já causou impacto em mais de 500 espécies de anfíbios, sendo que ele foi considerado uma pandemia silvestre. É uma doença de origem asiática e ela foi dispersada aí com a ajuda do homem e pelos meios de transporte. Uma coisa que acontece é que, muitas vezes, a gente não pensa que o nosso padrão de movimentação pode afetar o meio ambiente como um todo, assim como a distribuição das espécies. Para quem acompanhou a live dos mamíferos lá no YouTube, vai lembrar que eu com o Antônio conversamos sobre dois exemplos. Exemplos dos roedores e o exemplo dos mamíferos domésticos como um todo. Se a gente for considerar os mamíferos domésticos como um todo, a gente vai ver que tem muitas espécies que estão em diferentes locais do planeta graças à influência dos humanos. Por quê? Porque ao se deslocar para esses novos locais, essas novas áreas descobertas, os humanos levaram também os animais que eram ticos da sua região. Para, assim, continuar cuidando ou criando para um fim comercial e por aí vai. Aumentando uma distribuição, fazendo que o padrão normal que era esperado fosse expandido para um padrão influenciado pelo homem. Um exemplo disso, quando a gente falou lá na live, é o caso dos roedores. A gente tem ali, por exemplo, a Ratazana e o Camundongo, que eles foram transportados para outras regiões do planeta através de navios negreiros e outros navios. Dessa forma, eles foram expandindo a sua localização e estão aí em uma grande porção do planeta graças à influência do humano. Quando a gente fala de propagação de doenças, a gente tem que lembrar que existe uma área específica de estudo para isso, que é a epidemiologia. E, no caso, quando a gente olha lá os princípios e estuda um pouco de epidemiologia, a gente vê que existem alguns fatores relacionados ao humano que aumentam ou não a propagação de doenças. Alguns deles são a degradação do meio ambiente, já que ele gera a aproximação de vetores de doença ao ambiente urbano. Aqui, só para a gente entender o que são os vetores. Vetores são algum ser vivo que ele tenha a capacidade de transportar o agente causador da doença. Ou seja, ele vai propagar essa doença, mas ele não vai ser o causador dela. Outro fator importante também é a caça e captura, que auxilia na transmissão de doenças. Ou seja, o consumo de carne pode expor o humano ao risco da contaminação com o agente causador da doença. O que vai causar um impacto severo e facilitar a transmissão das doenças. Um caso clássico é o ebola ou o coronavírus que a gente está sofrendo agora. E também, como eu disse, o padrão de movimentação. Se a gente pensar no caso do coronavírus, a gente vai lembrar que ele começou lá em Wuhan e depois foi se deslocando. Isso porque ele foi acompanhando o trajeto de dispersão dos humanos. E está aí espalhado por todo o planeta agora. No caso dessa notícia, a gente está falando de fauna e flora. Porém, existe o potencial disso refletir sobre os humanos também. Seja pelo transporte dos causadores de doença ou dos vetores de doença. Um exemplo poderia ser a dispersão de carrapatos que estão em humanos e transmitem febre maculosa. Ou seja, você andou num mato lá que tinha carrapatos do tipo estrela. Daí você pegou esse carrapato, você não observou, você foi para outro local e esse carrapato acabou saindo de você e indo para esse local e começa a contaminar ali o local que você está. Isso ajuda na expansão da doença e é preocupante também. E a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente não associa o que a gente está fazendo, aonde a gente está indo com a transmissão de doenças. E talvez o coronavírus também abriu a nossa mente para ter mais atenção com isso. Então, como um resumo geral dessa notícia, é fundamental a gente considerar o impacto que a nossa movimentação pode causar sobre a propagação de doenças, assim como a expansão da malha viária também é importante a gente dar atenção. Como é salientado na notícia, cada vez mais as malhas viárias crescem e isso pode aumentar o potencial de distribuição de doenças. A nossa segunda notícia foi publicada no site do ECOA e ela tem o seguinte título. Gari cria vassoura reciclável, vence o alcoolismo e ganha milhares de fãs. Bem, essa notícia aí traz a história do Giorgio Abrantes, ele é morador de Aparecida, uma cidade de 8 mil habitantes localizada na Paraíba. Ele é gari na cidade em que mora e durante a sua vida ele sofreu com problemas relacionados a timidez e ansiedade. E isso acabou causando nele a dependência do álcool. Mas felizmente ele conseguiu entrar numa clínica de reabilitação e durante esse processo de recuperação, ele identificou a oportunidade de começar a fazer vassouras a partir de garrafas PET. Atualmente aí ele faz essas vassouras comprando de uma cooperativa que tem na cidade vizinha e vendendo aí a 15 reais a vassoura comum e a 35 vassourão. Além disso ele também possui um canal no YouTube com a proposta de ensinar outras pessoas a como reaproveitar materiais recicláveis de diferentes formas. E também tem o objetivo aí de criar uma cooperativa de reciclagem em sua cidade. Na notícia também vem um pouquinho mais de detalhes como que ele acabou virando gari, como o caso do alcoolismo acabou afetando também a relação dele com a esposa e depois como ele recuperou isso. Então eu sugiro que se você quiser ver mais a fundo um pouquinho a história do Giorgio, você dá uma lida na notícia completa. Mas aqui eu queria destacar com você o potencial que existe aí da reciclagem, da coleta seletiva, como uma ferramenta de reinserção social. Muitas vezes, e isso se agravou principalmente aí na pandemia, a gente vê que pessoas estão ficando aí em condições bem precárias, não tendo aí como se alimentar, perdendo emprego, emprego e consequentemente algumas acabam tendo que morar na rua ou fazer outras coisas do tipo. E existe uma grande exclusão dessas pessoas pela sociedade. Como a gente bem sabe, elas são mal vistas e por aí vai. E muitas delas encontram aí na coleta seletiva e na reciclagem, o mecanismo delas conseguirem se levantar, conseguirem retornar de onde elas caíram e se manter bem. E dentro disso a gente tem alguns projetos pelo Brasil todo aí envolvendo o uso da reciclagem, o uso da coleta seletiva como um mecanismo de melhoria para essas pessoas. Eu vou citar um exemplo aqui, que é o Serviço Franciscano de Apoio à Reciclagem Recifran. Esse projeto foi criado em 2003 lá no bairro da Liberdade, em São Paulo. Ele fica ali na região do Glicério, da Baixada do Glicério. E a proposta dele é dar assistência a moradores de rua e catadores para realizar seus trabalhos. Ou seja, eles dão ali a infraestrutura que essas pessoas precisam, seja a infraestrutura de espaço, de acolhimento, de ensinamentos e por aí vai. O princípio desse projeto é ser uma porta de saída para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, eles procuram através desse projeto recolocar essas pessoas na sociedade, refazendo assim elas conseguirem se reconstruir, né? E algumas das coisas que eles fazem também é auxiliar essas pessoas a conseguirem controlar ou parar com o uso de álcool e drogas. Mensalmente, a Recifran aí consegue reciclar 20 toneladas de resíduos. E ela recebe tanto moradores de ruas ou pessoas em situação de diferentes vulnerabilidades aí que precisem de ajuda. Então, a gente tem esses projetos de reinserção. É um mecanismo muito importante que garante aí essa volta das pessoas para a sociedade como um todo. Não que elas tenham saído, mas elas foram excluídas por perder algo que para a sociedade é considerado como fundamental. E a gente tem que lembrar algumas coisas, né? Quando a gente fala aí do papel, ou seja, dos garizos, dos catadores, a gente tem alguns dados relevantes aí que mostram a importância desses profissionais. Segundo a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, ANCAT, No Brasil, em 2020, existiam 1.841 cooperativas e associações de reciclagem. Essas cooperativas e associações em conjunto conseguem recuperar anualmente 1.280.000 toneladas de resíduos. Outro fato relevante é que, segundo a Abrelp, existe a geração de 332.000 empregos relacionados à limpeza pública. E aí, seja gari, coletor de lixo e outras funções. Mas apesar da importância aí desses profissionais para o meio ambiente, para a sociedade e também das atividades de coleta, seja de catadores, seja coleta seletiva ou limpeza pública com os garês, eles são muitas vezes invisíveis. Se você acompanhou lá a live com o Nuno Cruz, nosso colega lá de Angola, o Antônio comentou de um caso de um estudo feito na USP, onde eles avaliaram como as pessoas observam esses profissionais. E o que foi notado é que eles se tornam invisíveis, ou seja, parece que eles não estão no ambiente que estão. Tanto que, segundo essa pesquisa, houve um experimento de uma pessoa que é conhecida por outra se vestir de gari e ver se ela era reconhecida. E o que acontecia era não ser reconhecida, ou seja, é como se a vestimenta ou como o trabalho ali feito excluísse a pessoa. Ela não é digna de atenção por estar trabalhando com algo que vai ser jogado fora. É muito triste ver isso, porque o papel que essas pessoas têm para a sociedade, um papel fundamental, um papel de manutenção que poucas vezes a gente dá valor. E considerando o potencial que essa ferramenta da reciclagem, da coleta seletiva tem para reinserir pessoas, é muito triste também ver que as pessoas têm esse preconceito, e que isso pode influenciar a gente não ter histórias tão bonitas como o do Jorge, que conseguiu se recuperar e encontrou aí na reciclagem um mecanismo de volta para a sua vida, se reestruturar tanto individualmente como em família. Então é muito triste tudo isso, como a sociedade ainda exclui esses profissionais. Se você quiser conhecer o canal do Jorge, a gente vai deixar aqui na descrição do podcast, e dá uma olhada porque tem umas coisas bem engenhosas lá que ele bolou, e inclusive eu sugiro que você olhe como ele faz um varal com garrafa pet, um fio de varal, é muito interessante todo o mecanismo que ele bolou, e tudo feito com o material reciclável que ele foi achando por aí, construindo a engenhoca dele. A última notícia é, Brasil passa a fazer parte do Protocolo de Nagoya sobre Biodiversidade. Essa notícia foi publicada no canal Rural. Antes de começar a falar da notícia em si, vamos entender o que é esse tal de Protocolo de Nagoya. O Protocolo de Nagoya é um acordo multilateral relacionado à Convenção sobre Diversidade Biológica. Essa convenção foi criada lá durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro. Essa convenção tem como intuito aí, tratar de temáticas relacionadas à biodiversidade, priorizando aí o respeito à mesma. Existem três linhas que são defendidas através dessa convenção. A conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade, e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização de recursos genéticos. Então, no caso, o Protocolo de Nagoya está relacionado a esse último ponto que eu falei, os recursos genéticos, ele foi criado lá na décima conferência das partes da Convenção, a COP10, que ocorreu em 2010 em Nagoya, e ele foi assinado no ano seguinte pelo Brasil. O objetivo do Protocolo de Nagoya é viabilizar a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos da biodiversidade, e também dos conhecimentos tradicionais associados a eles. E aí, quando a gente fala dessa repartição, a gente está falando aí de pagamentos, de royalties, financiamento de pesquisa, compartilhamento de resultados, e transferências de tecnologias e capacitação. Dessa forma, países detentores de grande biodiversidade, como é o Brasil, eles vão poder desfrutar de uma maior segurança jurídica e uma maior transparência em relação a esses recursos. Assim, existem condições mais previsíveis ao acesso dos recursos genéticos, garantindo que esses benefícios sejam repartidos de forma correta. E o Protocolo de Nagoya também vai criar incentivos para a conservação e o uso sustentável desses recursos genéticos, sendo aí que isso vai beneficiar também as comunidades com conhecimentos tradicionais, não acontecendo aquele roubo das informações e dando nenhum retorno para elas quanto a esse conhecimento. Um ponto importante também do Protocolo é que os países que não ratificaram ele, vão ser obrigados da mesma forma a seguir o protocolo quando estiverem negociando com países signatários. Outro fato importante é que as legislações nacionais relacionadas à biodiversidade, elas devem ser respeitadas, ou seja, se uma empresa dos Estados Unidos vem para o Brasil, ela vai ter que seguir a legislação brasileira quanto à biodiversidade. Ela não vai poder falar que não vai seguir essa legislação porque ela é uma empresa de fora. Então, a legislação nacional, ela é predominante, ela, acima de tudo, deve ser respeitada por qualquer pessoa, que seja tanto do país quanto fora do país. Então, o que a notícia traz é que o Brasil ratificou a sua participação. E segundo o Ministério das Relações Internacionais e o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil encaminhou esse documento de ratificação à ONU no último dia 4. Aí só explicando a diferença entre assinar e ratificar. O assinar quer dizer que um país vai estar se comprometendo a fazer o que o tratado diz. O ratificar quer dizer que existem mecanismos legislativos dentro desse país para cumprir o que o tratado diz. Isso quer dizer que existem leis. E lá em agosto de 2020, a Câmara dos Deputados e o Senado haviam finalizado a discussão sobre o tratado. Então, quer dizer que oficialmente o tratado foi reconhecido pelo poder legislativo e foi criado mecanismos para colocar ele em prática. E agora o poder executivo, que é o presidente, deu a sua assinatura final para ratificar e enviar para a ONU. E agora o que isso quer dizer na prática, né? Qual que é as vantagens ou não aí de estar no protocolo de Nagoya? O primeiro deles é o combate à biopirataria ou a biogrilagem, que é um outro termo que estão usando para ir também para a biopirataria. E isso é o roubo, né? Roubo de recursos genéticos ou conhecimento tradicional sem qualquer autorização do Estado ou das pessoas que possuem esse conhecimento. A biopirataria pode causar um impacto econômico, né? Porque ela não divide os recursos justamente entre os indivíduos, ou seja, quem pesquisa, quem desenvolve, comercializa e também o país onde esse recurso foi identificado e explorado. Outro ponto é que a biopirataria causa impacto ambiental, pode causar perda da biodiversidade, extinção de espécies e desequilíbrio ecológico. Por quê? Não existe regras para a biopirataria, ou seja, a gente pode explorar o quanto quiser sem critério nenhum e ir pegando, pegando até acabar o recurso. E isso causa vários danos. No Brasil a gente tem um histórico aí de biopirataria, né? Se a gente pensar, a primeira biopirataria foi o pau-brasil. É o primeiro grande exemplo que quando chegaram no Brasil começaram a cortar, cortar e exportar. E até hoje aí a gente tem um risco para essa espécie. Outro exemplo é da seringueira que lá em 1876, um explorador inglês, ele contrabandeou aí cerca de 70 mil sementes para a Malásia. E lá na Malásia começaram a fazer a criação também das seringueiras e mudar um pouco o mercado aí, como funcionava a extração dessa planta. E um último exemplo aí se diz quanto a um chocolate que é feito com o caroço do cupuaçu. Ele é chamado de cupulate. Ele foi já desenvolvido pela Embrapa anteriormente, porém ele foi registrado a sua patente por empresas japonesas. Então a vinculação da produção, do pagamento de royalties foi relacionada a essas empresas. O que inviabilizou a produção desse chocolate. Mas daí em 2004 essa patente caiu e começaram a poder explorar aí a produção desse chocolate. Outro ponto relevante é a melhoria da imagem do Brasil quanto à questão ambiental estando aí no protocolo de Nagoya. A gente sabe que a visão quanto ao meio ambiente do Brasil não está boa no cenário atual, mas dar um passo nessa direção representa que não está tão ruim assim. E isso é bom no cenário internacional. Além disso também, fazer a ratificação permite que o país tenha direito em decidir algumas coisas quanto às discussões referentes ao protocolo. Dessa forma, no próximo encontro que tiver para discutir esse protocolo, o Brasil terá o direito aí de opinar sobre o mesmo e votar quanto ao mesmo. No fim, a gente vê que essa notícia é uma notícia boa em meio a um cenário aí de retrocessos. A gente tem cada vez mais o país regredindo quanto às questões ambientais. Um ministério do meio ambiente bem retrógrado e que só faz coisas que decepcionam. Mas nesse momento, felizmente, a gente teve uma notícia positiva, importante, considerando que o nosso país é um dos centros aí de biodiversidade e que a gente tem um grande volume aí de populações tradicionais, com conhecimentos tradicionais, que não podem ser tratados de qualquer forma. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final. Essas três notícias. A primeira aí falando sobre estradas, uma coisa que às vezes a gente não presta tanto atenção, mas que é muito relevante, principalmente quando a gente fala de propagação de doenças. Depois falamos do potencial da reciclagem aí como um mecanismo de reinserção na sociedade e como, infelizmente, ainda muitas pessoas têm preconceito quanto a essa atividade, quanto às pessoas que realizam essas atividades, o que é muito triste para a nossa sociedade. Por fim, eu falei do protocolo de Nagoya, que é um avanço relevante para o meio ambiente brasileiro e mostra um pouco de esperança em meio a todo esse caos que a gente tem cada vez mais no Ministério do Meio Ambiente. Se você tiver algum comentário, sugestão de notícia, deixa no comentário do podcast, como ali que dá para fazer no Catchbox, ou também deixa no comentário do YouTube, já que a gente deixa o podcast também no YouTube. ou comenta nas nossas redes sociais, a gente gosta também de conversar com vocês, é muito legal interagir com vocês. Então é isso, pessoal, um abraço e até mais! Tchau! Tchau, tchau!